Entre as obras de infraestrutura em andamento no Brasil previstas no PAC-2 está a usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará. A ministra do Planejamento garantiu que esta obra é importante para o país e não vai trazer prejuízos para os índios da região. Não há nenhum índio, nenhuma pessoa da comunidade indígena sendo retirada de suas terras, nenhuma. Não será alagado o Parque Nacional de Xingu, nem um metro quadrado. Belo Monte é eficiente, o Márcio Zimmermann já colocou aqui os dados. Belo Monte não é cara, comparando com todas as outras obras. E ela é fundamental para a gente continuar com a nossa matriz limpa, que é um diferencial enorme para o nosso país, inclusive enfrentar o novo momento de mudanças climáticas, que nós vamos ter muito menos dificuldade, vamos ter dificuldades, mas muito menores do que os demais países. E agora há pouco, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República anunciou que uma comitiva irá até Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, amanhã, para uma visita ao acampamento indígena atacado na sexta-feira. O objetivo é fazer um reconhecimento da situação na região. A ministra Maria do Rosário diz que considera o assassinato do cacique Nízio Gomes um fato grave. Segundo ela, a Secretaria vai ouvir as lideranças indígenas e poderá proteger testemunhas que ajudem a esclarecer o assassinato.